Continuando nossa série de vídeos com itens de melhores custo-benefício do mercado para o mundo gamer, hoje trazemos uma lista com 5 headsets até R$100. No último vídeo, falamos sobre 5 controles para celular e PC bons e baratos. Você pode conferir o vídeo clicando no card que está aparecendo no canto superior na tela. É importante lembrar que os preços que iremos mostrar são os vigentes na produção do vídeo e podem mudar de acordo com promoções e outros fatores. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que assim como você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! O primeiro e mais barato item da lista é o 4Track HSL-102. Este headset pode parecer de baixa qualidade pelo preço, mas não se engane. O HSL-102 vai te entregar um conforto maior do que a expectativa. Com design ergonômico, earcups revestidos com espuma macia e a haste do microfone flexível, suas horas de gameplay com conforto vai ser consideravelmente grande. Sua conexão é P2 tanto para fone quanto para microfone e você pode ajustar o volume e controle embutido no cabo. O Bass HD Gaming Headset é uma solução fantástica para qualquer jogador com orçamento limitado e que procura melhor relação custo-benefício. Você terá um bom som e graves baixos a um preço competitivo. Sua compatibilidade impressiona, podendo ser utilizado nos consoles mais conhecidos e também no PC. O design também chama atenção, com detalhes em azul nas earcups e duas hastes ajustáveis. Ele também possui um controle de volume junto ao cabo que te dá mais praticidade no manuseio do produto. Por fim, as earcups possuem acabamento em espuma memory foam super macios e bem ventilados para o melhor conforto possível, duradouro e quase imperceptível. O design do Revit H653D de cara já chama sua atenção, com uma pintura pra lá de bonita na forma de camuflagem. Além disso, esse headset é equipado com RGB nas duas conchas, o que dá um toque muito especial ao produto. Esse headset conta com cabo USB que te dá a possibilidade de utilizar o RGB e também P2 que pode ser conectado ao seu celular, por exemplo. Ele também conta com um cabo relativamente grande, de 2.2 metros, que vai te proporcionar mais mobilidade e conforto. Em segundo lugar na nossa lista, aparece o HV H2011D, também da marca Revit. Assim como o H653D, esse headset conta com iluminação RGB, deixando o produto ainda mais bonito. Seu design é simples e compacto e conta com earcups macias que surpreende pelo custo-benefício. Conta com grandes speakers de 40 milímetros com boa qualidade de áudio, som em altas frequências para uma experiência de jogo diferenciada e frequências baixas quando estiver ouvindo música. O microfone direcional proporciona uma comunicação clara, já que é flexível e pode ser posicionado de acordo com as suas preferências. Aí está ela de novo, a marca brasileira que é conhecida pelos seus preços baixos. Desta vez, a Red Dragon nos entrega o Ares, o número 1 da lista de headset até R$ 100. E o limite do preço estabelecido para o vídeo, sem dúvidas, esse é o melhor produto que você vai encontrar no mercado. O Ares conta com drives de 40 milímetros com reprodução limpa e clara para os momentos cruciais da gameplay. O microfone é ajustável e possui tecnologia de cancelamento de eco e ruídos, proporcionando uma comunicação mais limpa em game. O ajuste de volume na concha esquerda deixa tudo mais rápido e prático também. Em termos de conforto, ele também é disparado o melhor da lista, já que conta com espuma memory foam e alça altamente ajustável. E assim fechamos a nossa lista dos top 5 headsets até R$ 100. Vale lembrar que os preços mostrados eram os disponíveis no momento da pesquisa do vídeo. Caso você não encontre os mesmos preços, vale a pena esperar uma promoção como a Black Friday. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica! E aí Tchau.